E o Rio gerou mais de 100 mil empregos formais nos 15 primeiros meses da nova gestão. Os números foram anunciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Vamos assistir? Os números de março foram excelentes para a nossa cidade. Segundo os dados do Caged, a gente fechou esse mês com a criação de mais de 103 mil empregos formais. Apenas como efeito de comparação, em 2020 a cidade perdeu 107 mil empregos formais no ano todo. Isso é uma excelente notícia e é fruto das iniciativas que a gente tem desenvolvido aqui no município. A gente pode citar algumas que têm correlação direta com essa geração, como o auxílio empresa carioca, o crédito carioca e outras medidas de caráter mais estruturante que a gente tem implementado para a melhoria do ambiente de negócio da cidade.